Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o segundo vídeo, para quem não me conhece meu nome é RD, estou aqui com o Zé da Turbo Drive, tá galera? Está aparecendo aí na tela o endereço, o Instagram e o telefone dele, então nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre upgrade de turbina, mais focado nessa galera aí dos carros do original, né? Que a galera almeja aí, você, amiguinho aí do estágio 2, 3, não sei o que, o Zé vai explicar para você o prós e contras, vamos dizer assim, né? Prós e contras aí de você fazer upgrade e é até legal você falar para a galera aquela situação que você falou para mim do rapaz, conversando em off aqui. Então fica ligado aí, que depois da vinheta ele já vai falar com vocês. Então vamos lá galera, nós estamos aqui, nós mostramos essa turbina aqui no outro vídeo. Um polo, polo de prós. Vocês estão vendo na tela aí o tamanho do eixo, a galera tipo hoje, acho que é uma maior procura sua, é isso aí hoje? Só chega querendo, você aumenta, põe um eixo desse tamanho, um motor maior que a mangueira que vem no filtro de ar. Achei legal do jeito, pelo que você fala, você é um cara que trabalha com bastante prudência, né? Sim. Você não deixa o cara chegar e falar assim, não, eu quero fazer isso, você fala, não, não dá. Não, não vira. Não, mas o fulano falou que faz. Faz sim, quero ver. Então leva lá, né? Vai ficar com dor de cabeça. Dá para aumentar? Dá para aumentar, mas sem um limite. Não, ah, dá para pôr rotor 52 milímetros. E assim, a questão, você como é, não compensaria, ao invés do cara trabalhar aqui, que a gente está falando de um eixo frágil? Sim, muito fino. Colocar uma outra turbina maior? Sim. Não seria mais viável? Não seria mais viável, mas... E você faz aqui, se o cara quiser trazer para você colocar uma maior assim, aí você faz dentro do limite? Dentro do limite que a gente sabe que não vai prejudicar a turbina e não vai te dar dor de cabeça, não vai dar um mover speed. Mas você acha que isso seria o melhor? O melhor. Do que os caras ficarem usinando até o limite, aí? Ah, tem que entender, porque come até essa parte aqui, só o mundo. É. E fala que se aguenta, não, dá para aumentar, dá para aumentar e ficar um negocinho bacana? Dá, mas não o cara chegar aqui e falar, não, eu quero um motor gigante aqui. Não, é muito pequeno. Um eixo é muito fino. Esporte. Vocês estão vendo aí, está aparecendo na tela o tamanho do eixo. Cara, é muito fino mesmo. E muito pequeno. E muito pequeno, né? Então eu acho, sei lá, né, que como eu já sou lasanheiro, né, eu já gosto de um turbinão, assim, igual tem aí, ó, gigante, né? Eu acho que, para mim, eu acho que seria mais... Uma saca X-40, né? Aí, ó, entendeu? É, seria mais viável, sei lá, colocar uma turbinão maior. É a minha visão, né? Mas aí você tem que ver com o seu preparador aí. Até a caixa quente, galera. Olha o tamanho desse eixo aqui, velho. Parece um cooler de computador. Até o cooler do meu computador é maior. É isso, velho. E é bem parecido com a do Golf 1.4. Que tem gente que faz esse upgrade, né? Isso. Eles pegam a turbina do Golf. Do Golf, que é um pouquinho maior, eixo o motor. Só que tem que fazer uma adaptação, tanto na parte de admissão, quanto na parte de coletor aqui. Mas é... É, porque eu tenho esse sistema aqui, né, que dá para ver que é elétrico, deve ser alguma coisa aí. Só que não tem como tirar, né? Não. A não ser que o cara ponha uma flutéca, alguma coisa assim, né? Aí eu faço uma retrogrimação. Aí já é, a gente já está falando de outro nível de preparação. Aí já é outra coisa. Aí já, aí no nível desse aí de flutéca, você não tem nem que usar um bagulho desse aqui, ó. Você tem que partir para aquilo ali, ó. É. Turbinão, né? Você vai ser bem feliz. Você não vai, você nem tem que pensar nisso. Então, Zé, fala para a galera, relata o problema que você tem para a galera, para a galera ter uma ideia. Do rapaz, do rapaz, do rapaz. Não, não era um Golf. Um Golf, um Golf. Um Golf, né, Lérgio? Já um Golf, já mais... Não desse 1.4, já dos 2.0. É, a turbina é bem parecida, só que bem maior. Ele me pediu para aumentar. Foi igual no começo. Eu aumentei. Eu tinha um eixo rotulador aqui bem maior. A gente aumentou. Fez o que ele queria. Fizemos a usinagem da caixa quente e caixa freia. O rapaz montou no carro. Era bem maior. Ele queria, porque queria aquele padrão. A gente conseguiu. O eixo rotulador na medida que ele queria. A gente montou. Ele mexeu em reprogramação de módulo. Fez todo o processo. Fez o famoso Stage 3 lá. Levou até onde não dá. Só que na turbina ele pediu, meu... Absurdamente o limite do limite. A gente passei, eu falei, meu... Corre o risco de você ficar sem turbo aí. Essa turbina quebrar. É muita turbina... Meu, é muito rotor e eixo. O eixo é muito fino. Vai te dar um overspeed. Aí vai quebrar. Você vai exigir muito de uma turbina pequena. Foi o que aconteceu. Foi derrubar. Ficou na estrada. Dois dias, falou, né? Moeu. Moeu, moeu. Voltou, tirou. Um pouco da potência que ele tinha mexido no módulo. Eu volto a turbina menor um pouco. Ele tá feliz até hoje. Ficou uma brincadeira legal. Ficou um carrinho bacana. Passou do limite. Então, ó. E não é barato essa brincadeira. Não é barato. Não é uma brincadeira barata. Tudo mais caro. Tudo mais caro, sim. Mais caro. É muito caro. Mesmo ela sendo desse tamanhinho, por exemplo, fazer uma turbina normal assim, é bem mais em conta. Bem mais em conta. Bem mais fácil de achar peças. Bem mais rápido. Ali, tipo assim, é mais só original? Aqui só original. Só peça original. Só peça original. Então, tá vendo? Então, toma cuidado também essas turbina. Principalmente essa. Quando você vai comprar recondicionada. Compra num lugar de procedência. Igual os caras aqui, porque, meu, se é caro desse jeito, pode ter certeza que é Brasil, né, galera? Sempre tem um espertinho que vai tentar pôr uma bucha maior, né? Bem maior que eu devia, hein? Legal pra aquela turbina. Você vai pôr no carro e ela vai ficar legal ali, ó. Mas aí, dois, três meses, ainda mais esses caras, como o Zé falou, a turbina trabalha lá atrás, quente pra caramba. Geração a água. É... Muita coisa. Muita. Aí, toma cuidado. Então, ó. Quer fazer um upgrade da sua turbina dentro de um limite que você não vai ficar tendo prejuízo nem nada? Lembrando que... Vamos colocar aqui entre parênteses, né? Como o Zé relatou aqui, ó. Ele é uma parte do processo. Então, você tem que tomar cuidado aí onde você tá levando o carro pra fazer a preparação. Porque, às vezes, o cara passa do limite e aí ele quer pôr a culpa na turbina. Falando que tá... a turbina que tá... não tá aguentando e, na verdade, é um carro que tem muita potência. Que é a turbina, né, velho. Você vai levar ela no limite. É um conjunto. Tem que trabalhar bem equalizada com o motor, motor, turbina e... Então, ó. Quer fazer um upgrade de turbina? Turbo Drive. Vem que a gente... Chama. Se o cara quiser mandar de algum lugar pra você aqui, você também faz. Manda de volta. Manda de volta. Então, ó. Qualquer lugar do Brasil aí, se a gente vai procurando um cara honesto, que não vai te dar o gancho aí, né? Então, tá aparecendo na tela. Está aqui na descrição do vídeo o telefone do Zé, direto. Tá? Pra você chamar ele no WhatsApp. Tem um Instagram dele. Entra lá também. Ele posta as fotos das turbinas lá que ele tem disponível. Às vezes, a turbina que você tá procurando tem lá. Ele tem aqui a pronta entrega. Também, se não tiver, arruma, né? Dá um G. Então, viu, galera? Para com esse preconceito bobo aí de você... Ah, não. A turbina é recondicionada, não presta. Não sei o que, tal, tal, tal. Para com esse preconceito bobo, porque você viu aí o Zé falando. Usar tudo peça original, tudo peça nova. Né? E você vai ter uma economia e a qualidade é igual. Então... Turabilidade... Basta você fazendo um guardescente. Exatamente. Você quer recondicionar no Zé aí, que você chega lá e o cara não tem nem torno. O cara tá lixando o eixo com a lixa de parede. Parede. Aí não tem jeito, né? Tipo, um mecânico lá raspando pistão na calçada. Não vai ter jeito, ó. Aí vai dar ruim mesmo. Beleza, galera? Então, ó. Fica a dica pra vocês aí, tá? Quer fazer um upgrade na sua turbina? Procura o Zé. Ele vai te auxiliar aí. E fica legal, Zé, essa galera. Tipo assim, por exemplo, eu não quero fazer um remap nem nada. Vou só dar uma aumentadinha no eixo. Fica legal. Fazer um escape, um downpipe ali. Já dá um... Uma melhoradinha. Já dá um suporte legal. Já fica show. Então, aí tá vendo? Às vezes você nem precisa fazer remap, mano. Só faz um upgradezinho da turbina aí, ó. Mete um downpipe, um escape, ó. Já era. Seu feliz. Entendeu? Nem vai morrer na mão desses caras aí de ficar fazendo reprogramação aí. Com o mapa pronto aí de computador. Porque você pensa que o cara faz específico pro seu carro ali e não cai nessa, não. Demorou? Então é isso. Tá aí na descrição. Procura o Zé, que até top. Falou. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho